Olá, meu nome é Roberto Calista e hoje eu venho falar sobre uma notícia que eu vi do Japão. A pessoa deu a notícia dessa forma, cada um deu uma maneira de ver as notícias. Ele disse assim, que os estudantes não vão poder entrar, os estudantes asiáticos não vão poder entrar no Japão para fazer as colhetas. E daí o que vai acontecer? Isso vai dificultar a colheta no Japão, isso vai dificultar o preço dos alimentos, vai aumentar o preço dos alimentos e tudo. Gente, usa isso para vocês. Eu estou vendo um monte de brasileiros postando vídeos dizendo que não tem emprego no Japão, não estão achando emprego nas fábricas. Para de pensar só em fábrica, entendeu? Pensa bem, se você for colher kaki no Japão, você vai lá colher kaki, aí você aprende como colhe o kaki, aí você aprende como seca o kaki, aí você aprende tudo isso. Você já imagina você voltar aqui para o Brasil com todo esse ensinamento, né? O que você não pode fazer? Por exemplo, plantação de alface, de outras verduras em estufa. Você já pensou se aprender isso no Japão? Cara, o cara lá no Japão, com um terreno de 500 metros, ele estuda o filho dele na faculdade, com um terreno de 500 metros. Ele compra carro, ele compra tudo com um terreno de 500 metros. Você já imaginou você pegar essa tecnologia, você aprender isso e você voltar para o Brasil e pegar um alqueire de terra e fazer o que você fazia lá no Japão? O tanto que você não pode ganhar de dinheiro? Eu fui no Japão, eu trabalhei em restaurante de graça, eu trabalhei lavando prato em restaurante. Aí um dia um cara perguntou para mim, o cara, o que você está fazendo dentro desse restaurante aí? Se é um cara que lançou livro, se é um cara que já tem uma vida aqui no Japão boa, eu falei, eu estou aprendendo a fazer lame, se ficar quieto, vai falar isso para o cara, o cara me manda embora. Estou aqui aprendendo a fazer lame, estou aprendendo a fazer yakisoba, estou aprendendo a fazer todas as comidas aqui, porque eu vou lavando a louça aqui, estou de olho ali, de vez em quando eu ajudo o pecado. Uma cebolinha e picar, entendeu? Aprenda, cara, eu aprendi tanta coisa que eu não sabia no Japão. Rapaz, eu fui trabalhar quase que de graça. E foi um ano da unha, eu trabalhei quase cinco anos, levando carro para o Porto. Aí um dia um amigo fez a mesma coisa. O Carlinhos, você está trabalhando de caminhoneiro, filho? Levando carro para o Porto? Falei, é, por quê? Quero aprender como é que eles fazem para mandar carro para o Paraguai, quero aprender como é que eles fazem para mandar carro para o Chile, porque daí eu vou pegar uns carros antigos desses que tem aqui e lá no Brasil, carro de 30 anos pode entrar, daí eu vou mandar para lá. Agora ano que vem eu estou indo para buscar meus carros, entendeu? Então, cara, agora eu vim aqui também no Brasil e trabalhei isso para aprender como é que entra o carro. Sabe, não pensa só em dinheiro, gente, vocês pensam só no primeiro momento. Cai nessas, olha, cai nessas agricultura aí, cai nessas plantações e aprende, meu, aprende a plantar arroz em terreno alagado. Terreno alagado aqui no Brasil não vale nada, os caras até te dão para você plantar. Aí você chega aqui no terreno alagado e planta esse arroz do Japão aí, sabe quanto custa um pacote de arroz do Japão aqui? 120 reais. Então, gente, faz alguma coisa, aprende alguma coisa. Não fica aí no Japão só atrás do dinheiro que o dinheiro acaba, viu? Vem uma pandemia, meu negócio, teu dinheiro vai para o ralo. E aí Obrigado.